Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo ao canal Plantando Oficina Vou mostrar para vocês aí qual que é a equalização dos bigos injetores do Ford Fiesta ano 2010 Flex Ano 2011 Flex, esse aqui é o IPR007, bacana? Estou com ele aqui na máquina, vou fechar a burrita, vou fazer um teste primeiro aqui de vedação Para ver se esses bigos estão gotejando, não tem nada gotejando Tirar a vedação, já fiz o teste de resistência, mas é bom mostrar para vocês aí como que é feito A própria máquina faz o teste de resistência, ele tem que dar no máximo entre 12 e 14, 12 e 17 mili-ohms de resistência 12 e 17 ohms de resistência Agora vamos lá no auto-check, vou fazer o teste aqui de spray, para poder tirar todo o ar que tem nessa flauta aqui Vamos esgotar ele novamente e agora sim vai para o auto-check, se você tiver uma máquina dessa aqui da caixa C Você vai poder conferir aí se o seu deu certinho Fazer o início, ele vai gerar uma pressão aqui de 3,5 barra Vai fazer um teste de spray, mais um teste de vedação a 3,5 barra e agora vai ficar pulsando aí Para a gente ver quanto que vai dar de vazão nesses bigos injetores Lembrando que se ele der uma diferença aqui de até uns 5% é aceitável 75, 75, 75, 75, 75 mililitros, todos eles com 75 mililitros Muito rápido e fácil esse teste né galera Então se você tem essa máquina aí, aproveita Faz o seu teste aí também, vê se está batendo com esse Esse carro aqui, lembrando, ele é 1.6 Bacana? Grande abraço aí, até mais